E na dica de hoje, como do horário de verão americano, com isso, o horário americano que abria às 10h30, agora está abrindo às 11h30 da manhã, o mercado de ações, afeta também o Brasil. Então vamos dar uma olhada como que era e como vai ficar agora. Então aqui, horários para operar na B3, na Bolsa Brasileira, devido ao horário, pela mudança do horário de verão americano. Então assim, para quem quer operar, é o mercado à vista. O mercado à vista é o mercado de ações, onde eu posso comprar e vender ações de empresas brasileiras, aqui na B3, na Bolsa Oficial Brasileira, ok? O mercado de ações que eu posso comprar e vender ações é de segunda a sexta-feira, das 10h às 5h da tarde. A partir de hoje, dia 5 de novembro, muda aqui então, do dia 5 de novembro até o dia 10 de março de 2024, muda para esse novo horário, que começa agora, mantém-se às 10h da manhã a abertura e vai até às 6h da tarde. Então até às 6h eu posso fazer a negociação de ações de empresas brasileiras, Petrobras, Vale, Banco Itaú, Banco Bradesco, posso comprar ações dessas empresas, são mais ou menos 449 empresas listadas na Bolsa aqui do Brasil, que eu posso comprar via B3, via minha corretora, ok? E pelo Profit eu posso analisar o gráfico dessas ações, fazer toda a leitura gráfica que você aprende aqui nos vídeos. Então o mercado de ações era das 10h às 5h até às 6h da tarde e vai até dia 10 de março aproximadamente, ok? E agora vamos ver o mercado futuro da B3. O que é o mercado futuro? É as operações day trade, as operações do dia, quando se opera mini índice e mini dólar, tá? Então aqui ó, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h da manhã até às 6h da tarde. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma hora a mais da manhã que o mercado de ações e uma hora a mais no final do dia que o mercado de ações. E a partir do dia 5 de novembro, hoje segunda-feira, mudou esse horário. Permanece a abertura às 9h da manhã, mantém isso aí. Só que agora vai até às 6h25 e atenção, mini índice até às 6h25, mini dólar até às 6h30 da tarde. Mas assim ó, se você é iniciante e tá operando na conta real, não se opera a partir das 4h30 da tarde. Evita operar esse horário final do dia. Porque tem uma baixa liquidez, quer dizer, pouca gente operando e é perigoso. De repente o preço faz os ajustes no final do dia e o preço corre muito. Então assim ó, ele funciona, a terra vai funcionar hoje até às 6h25. Mas não fica dando mole, tá? Com essa mudança dos horários em relação ao day trade, acaba atrasando tudo. Lembra quando eu falava que até às 4h30 da tarde evita operar a partir das 4h30? Porque daí o mercado já despencava liquidez. Como agora o mercado de ações fica até às 6h da tarde, fica até às 6h da tarde, dá para operar ali até umas 5h da tarde no day trade. Até às 5h tem uma liquidez legal. Depois das 5h ele vai até às 6h25, mas já cai bastante. Então eu já não recomendo tanto, ok? Evita ficar pegando esses horários ruins como abertura de mercado e fechamento. É o horário que os grandes estão operando. Porque tem grandes oportunidades. Só que se você não tem experiência, você é iniciante, não vai se arriscar nesses horários, ok? Então o horário bom para quem está começando a jornada é operar das 10h da manhã até às 2h30 da tarde. Para quem me acompanha sabe que eu explicava ali que as 11h era o horário mais importante do dia. Por que as 11h é o horário mais importante do dia? Porque às 10h da manhã abriu o mercado de ações do Brasil e às 10h e meia da manhã abriu o mercado de ações nos Estados Unidos. Com isso, se as notícias são positivas, às 11h ele fazia a máxima mais importante. Se as notícias são negativas no Brasil e no mundo, às 11h ele fazia a mínima mais importante. E até o meio dia ele voltava 50% do movimento. E até as duas, 100% se tudo der certo. Agora, com essa mudança do mercado americano, o mercado brasileiro continua abrindo às 10h da manhã. Só que o mercado de ações americano vai abrir somente às 11h30 da manhã. Com isso, essas máximas mais importantes e mínimas, que aconteciam às 11h, 11h30, 10h e 40h, começa a acontecer agora com o horário, meio dia, meio dia e meio. Então, fica atento que antes a liquidez, se chegava às 11h30, caía. E a hora do almoço diminuía bastante. Agora não. Até o meio dia, até uma da tarde, você tem uma liquidez alta. Isso aconteceu hoje já. Mas também o horário das 10h até às 11h agora fica mais calmo, fica mais tranquilo, porque o mercado americano só vai abrir às 11h30. Então, modifica bastante os horários. Fica atento a isso. Faz backtest, analisa os horários dia a dia, o que está acontecendo. E uma dica, vai lá no ano passado. Pega ali o que aconteceu em novembro do ano passado. Analisa o gráfico para ver relação ao volume financeiro, relação à volatilidade, à movimentação do preço. Quem quer operar day trade tem que fazer dever de casa. Tem que analisar gráfico passado para ver o que aconteceu no passado, porque pode ser que repita no futuro. Tem que ficar atento para não se pego de surpresa, ok? E se você é novo aqui, ainda não me conhecia, eu já convido você para fazer parte dessa grande família de day trade. E se gostou do vídeo, dá aquele joinha no Japo para ajudar o Japo aqui. E se quiser ajudar ainda mais, tem o botão Seja Membro. E a partir de 4h29, você pode ser membro do canal, ter aulas exclusivas para você. Nas lives tem sala VIP. O que mais? Bastante coisa e ajuda a gente também. Curte o vídeo, compartilha com seu amigo, deixa nos comentários. Um grande abraço, não perde hoje às 8h, maratona comigo, gratuito aqui no YouTube.